Bom dia a todos, vamos aqui resolver a nossa avaliação para que a gente tire algumas dúvidas aqui do que foi debatido nessa primeira prova, né? Primeira questão, marque a assertiva incorreta. O poder legislativo tem por função típica legislar, mas também exerce funções judiciais atípicas. Verdadeiro, eu falei para vocês que os três poderes exercem as três funções, ok? Segunda, a fonte primordial, a primordial fonte formal no direito administrativo no Brasil é a jurisprudência. Falso, que eu falei para vocês que a fonte formal que nós temos é a lei, tá? A jurisprudência não é fonte formal. Na verdade, talvez a questão da súmula vinculante poderia ser considerada também como uma fonte formal, mas a jurisprudência por si só não é fonte formal, é a lei, ok? C. Os fins da administração pública são aqueles definidos pela lei e não pelo administrador, tá correto? Não é o administrador que vai determinar qual é a finalidade, mesmo sendo um ato administrativo discricionário. É a lei que vai colocar qual seria essa discricionariedade. Verdadeiro. D. A exigência constitucional do concurso público para o acesso a cargos e empregos públicos tem... É ruim você visualizar por aqui. Deixa eu voltar aqui com... Tem fundamento no princípio constitucional da moralidade e juridicamente tem relação com a igualdade e impessoalidade. Ok, tá tudo correto, o concurso público é só mais uma questão de conceituação. Qualquer dúvida vocês podem interromper. Ofende os princípios constitucionais que regem a administração pública, a conduta de um prefeito que indicou seu filho para o cargo... Deixa eu ler aqui. Eita, ficou duas vezes, né? Três vezes? Isso. Então, ofende-se a administração pública, a conduta de um prefeito que indicou seu filho para um cargo em comissão para assessor de um secretário da fazenda do mesmo município que efetivamente o nomeou. Está verdadeiro, tá? Ele poderia até nomear o filho dele para o cargo de secretário, tá? Porque é um cargo político. Agora, como assessor do secretário, não. Aí a nomeação, ela tem que ser feita sem essa... Comprometimento, né? Naquelas questões que eu abordei com vocês. Até da súmula vinculante, que aborda o nepotismo. Isso é nepotismo, tá? Você não pode comer a parêntese. Só para cargos políticos, de ministro e secretário. Ok? Alguma dúvida? Vamos para a segunda. No caso do dano praticado... É... Por prestador de serviço público... Seja por concessão... Essa forma de visualização da prova aqui, ela é meio chata, né? Nesse aplicativo. Se alguém souber de alguma dica, para que eu possa visualizar sem estar passando aqui, melhora bastante. Então, no caso do dano praticado por prestadora de serviço, seja por concessão ou seja por permissão, a responsabilidade civil será objetiva. Objetiva. Ok? Porque a Constituição Federal coloca que mesmo as prestadoras de serviço público, a responsabilidade civil seria objetiva. Sendo a mesma regra da responsabilidade civil das pessoas de direito público. Então, está verdadeiro o item. A gente está pedindo na questão a falsa, né? Segundo a jurisprudência majoritária do STJ, nas ações de indenização fundada em responsabilidade civil objetiva do Estado, não é obrigado a denunciação da LID do agente supostamente responsável pelo ato lesivo que produziu para que o poder público possa exercer o direito de regresso. Verdadeiro. Lembra que eu expliquei isso para vocês, né? Existe o direito de regresso quando a ação de responsabilidade civil, aquele ofendido, ele processa o Estado. Você não pode denunciar a LID do Estado, não pode dizer, ó, a culpa foi do servidor. Não, no processo o Estado se defende, após ele ser condenado, ele tem que entrar com outra ação contra o servidor para exercer o seu direito de regresso. Ele não pode chamar o servidor para responder nesse processo. Então, está verdadeiro. Terceira. Pode perguntar, viu? Eu acho que se eu ficar naquele olhinho no canto superior direito, dá para ver tudo normalmente, sem ficar precisando andar. Só um minuto. Pronto. Ok. Obrigado, viu? Então, vamos lá. Segunda. Letra C. No que tange a responsabilidade civil do Estado, o terceiro prejudicado não tem de provar se o agente causador do dano procedeu com culpa ou dor, bastando comprovar o dano no ex-causal. Isso aqui é a regra geral da responsabilidade civil. Eu queria só falar para vocês, pessoal, que a maioria dessas questões aqui são questões de concurso, tá bom? Então, eu fiquei muito feliz com o resultado de vocês. Então, como ele está falando de regra geral, regra geral da responsabilidade civil é responsabilidade objetiva, tá? Então, o terceiro prejudicado é a mesma coisa que o ofendido. Ele não tem que provar a culpa. Ele basta ele provar o dano no ex-causal. Ele teria que provar a culpa se fosse um caso de responsabilidade civil por omissão, tá? Letra D. Então, está falso o item, porque eu falei para vocês que na ação regressiva tem que ser provada a culpa ou o dolo do agente público, ok? Esse é o erro do item, tá? Então, por mais que a vítima não precise comprovar o dolo e a culpa para se ressarcir na ação de responsabilidade civil contra o Estado, na regra geral, logicamente, que se for omissão tem que provar a culpa, Mas, na regressiva, o Estado precisa provar, sim, que o agente agiu com dolo ou com culpa, ok? Então, está falso o item. Letra E. São excludentes de responsabilidade e a culpa exclusiva da vítima. O caso fortuito é a força maior. A verdadeira. Terceira. Sobre o direito administrativo em geral, marque o item verdadeiro. O direito administrativo disciplina a atividade administrativa do poder executivo, do legislativo e do judiciário. Mesmo que as normas que incidem em cada poder possam ter peculiaridade em sua aplicação. Verdadeiro, né? Vamos aqui para os outros itens. A súmula vinculante é obrigatória tanto para a administração pública, mas não para o poder judiciário, que pode deixar de aplicá-la. Bem, na verdade está falso, porque o judiciário tem que seguir a súmula vinculante. Ela vincula tanto a administração pública com o próprio poder judiciário. Então, por exemplo, se tem uma súmula vinculante, dizendo que, sei lá, o índice de correção da poupança durante o plano verão, plano econômico qualquer, tem que ser o mesmo índice de inflação e não a TR. Então, se sair uma súmula vinculante nesse sentido, e tenha, sei lá, uma decisão, um processo na primeira instância, discutindo o índice de correção da poupança, em qualquer instância do Brasil, se tiver a súmula vinculante, o juiz tem que julgar conforme a súmula vinculante. Então, ela obriga, sim, o poder judiciário. Então, está falso. Letra C, o princípio da legalidade tem aplicação comum em igualdade, tanto no direito privado quanto no direito público. Falso, eu falei isso aqui para vocês, né, que no direito público, a administração pública tem que seguir a lei, a omissão da lei significa proibição, e no direito privado é diferente. Você pode fazer tanto aquilo que está permitido, como que não está proibido. Então, ele é bem mais amplo para o cidadão. É diferente a aplicação no direito público, no direito privado. Então, está falso. Cada Estado verifique, letra D, a ocorrência de irregularidade e a presença dos pressupostos legais para interdição de um determinado estabelecimento, deverá imediatamente solicitar autorização prévia do judiciário para que validamente possa interditar o estabelecimento. Está falso, porque em razão da autoexecutoridade, né, ele pode ir lá fechar o estabelecimento, não precisa de autorização do poder judiciário. Expliquei isso aqui para vocês de maneira ostensiva, né. Todo ato praticado no exercício da função administrativa é considerado ato administrativo. Não, eu falei para vocês que, por exemplo, o que eu estou fazendo agora é uma aula, né, não é um ato administrativo. O que eu estou fazendo aqui para vocês é um ato da administração ou fato administrativo? É um fato administrativo e não um ato administrativo, né. Então, a gente não pode misturar os conceitos. Ato administrativo tem o objetivo de produzir um efeito jurídico determinado. Eu não estou aqui dando aula para produzir um efeito jurídico determinado. Eu estou movimentando a máquina pública, cumprindo minha função enquanto servidor. Ok? Quatro. Sobre direito administrativo geral, marque o item falso. O desvio de poder, uma das modalidades do abuso de poder, configura-se quando o agente público pratica ato alheio à sua competência. Falso porque isso aqui não é desvio de poder, é excesso de poder, tá. O desvio de poder se refere à questão do desvio de finalidade, tá. A violação da competência se qualifica como excesso de poder. Então, essa é a resposta correta, né, porque ele está pedindo falso, letra A. B. Uma autarquia estadual integra a administração indireta do Estado. Verdadeiro, tá. Uma autarquia é uma entidade da administração indireta, sem autarquia estadual, a administração indireta do Estado. Letra C. As unidades integrantes da estrutura de uma mesma pessoa jurídica, que são divisões internas, e decorrentes da atividade de desconcentração, criadas por lei, são consideradas órgãos públicos. Sim. Órgãos públicos, né, é só uma conceituação. São integrantes de uma... Unidade integrante de uma mesma pessoa jurídica, são criadas por lei, e decorre dessa atividade de desconcentração. Letra D. Na descentralização administrativa ocorre a criação de uma nova pessoa jurídica distinta, a administração indireta, havendo uma vinculação funcional sem hierarquia quanto ao ente que a criou. Verdadeiro, mera conceituação. Expliquei isso aqui para vocês, revisei, fiz exercícios, monitores revisaram. Então, e assim, a prova ficou fácil? Acho que não, tá? Tá uma prova no nível muito bom. Eu fiquei bem satisfeito com o resultado. Não tem nada fácil aqui, não. Em obediência ao princípio da publicidade, é obrigatório, como regra geral, a divulgação oficial dos atos administrativos que impliquem ônus ao Estado e efeitos a terceiros. Verdadeiro. Aí são os casos em que é obrigatório a publicação. Agora, desculpem, pessoal, porque eu estou aqui com o sono bem atrasado. Quinta, então, essa questão da publicidade, atos internos não precisam estar sendo publicados, como eu falei para vocês, mas esses que impliquem ônus ao Estado e efeitos a terceiros, sim. Quinta questão, marcar a correta, né? Ocorre a descentralização administrativa quando a administração pública distribui a competência para o exercício da atividade administrativa por diversos órgãos que integram a mesma pessoa jurídica. Na verdade, pessoal, isso é descentralização administrativa, isso é desconcentração administrativa, né? Quando você está distribuindo a sua atividade para órgãos, isso é desconcentração, porque é dentro da mesma pessoa jurídica. A descentralização é quando você cria uma nova pessoa jurídica ou entrega para o particular, tá bom? Ele está pedindo aí a correta, né? Está falso. B, quando um determinado ministério visando ganhar agilidade outorga uma de suas funções para ser executada a fundação pública, tem-se exemplo de uma desconcentração. Não. Isso é descentralização, porque ele está outorgando para uma outra entidade, né? Tá certo? Uma entidade da administração indireta. Desconcentração seria se ele enviasse isso para outro órgão interno. O ministério entregou do departamento A para o outro departamento B do mesmo ministério, criou um outro departamento. Aí, uma desconcentração. O ministério da saúde é o órgão da administração pública indireta? Não. A administração pública é direta. Ele não tem personalidade jurídica. Os ministérios, as secretarias, etc. São mera desconcentração. Letra D. A descentralização pode ser feita por qualquer um dos níveis do Estado, União, Distrito Federal e Municípios. Estados e Municípios, verdadeiro. Qualquer gente. Pode perguntar. Então, só um minuto. Só um segundo. Será que veio todo mundo, hein? Eu consegui autorizar uma. Bem, como está gravada, né? Eu não vejo muito problema. Mas eu consegui adicionar. Qualquer pessoa, vocês me avisem. Qualquer problema, me avise que eu tento aqui adicionar novamente. Eu estava na quinta questão. Letra D, né? Que é o item correto. Letra E. Na administração pública, o princípio da supremacia do interesse público refere-se à supremacia, à superioridade jurídica dos interesses da União sobre os Estados e do Distrito Federal. E destes em relação aos municípios. Não tem nada a ver isso. Né? Supremacia do interesse público é interesse público sobre o privado. E não há superioridade jurídica da União sobre os Estados. Há atribuições diferentes. A União tem suas atribuições, os Estados têm as suas, os municípios têm as suas. A União não manda no Estado. O Estado não manda no município. Cada um tem sua autonomia. Ok? Ah, professor, quer dizer que o Estado de Ceará não pode obrigar... Não, não é que ele não possa obrigar a questão de pandemia, porque há competência para assuntos de interesse regional do Estado, de interesse local do município. Então, por exemplo, se o governador do Estado flexibiliza a questão de um decreto de Covid, o município tem autonomia para, na sua área de saúde pública, decretar um lockdown. Porque naquele município a situação epidemiológica está mais comprometida. Então, não há essa questão de supremacia jurídica da União sobre o Estado ou do Estado sobre o município. Sexta. sobre a administração direta e indireta. Caiu muito, não é? Na prova foram bem três questões. Entende-se por a administração direta o conjunto de órgãos que integram as pessoas políticas do Estado. Compõe-se a administração direta a União, os Estados e os municípios? Na verdade, algumas pessoas ficaram com dúvidas aí nesse item porque são que é uma prova de concurso, né? Porque faltou a palavra DF aí, né? Compõe... Aí não tem a palavra apenas. Compõe a administração pública direta apenas a União, o Estado, o Instituto Federal e os municípios. Apenas... Ou seja, faltou o Instituto Federal. Mas como não tem a palavra apenas, o item não fica incorreto. Tá? Letra B. As autarquias e fundações públicas fazem parte da administração indireta? Verdadeiro. Ok? C. O órgão público pode ser definido como pessoa jurídica? O órgão público não tem personalidade jurídica. Tá? Não é pessoa jurídica. Então, essa é a resposta. C. D. Tanto a criação quanto a extinção de órgãos públicos depende da edição de lei específica. Contudo, a estruturação e o estabelecimento das atribuições decisivas dos órgãos, desde que não impliquem aumento de despesas, podem ser processados por decreto do executivo. Ok? Isso é um artigo da Constituição. Eu falei para vocês que criação e extinção de órgão é por lei. Letra E. As autarquias têm prerrogativas típicas das pessoas jurídicas e direito público, entre as quais inclui a terem seus débitos apurados pelo sistema de precatórios. Ok? Eu expliquei isso para vocês. autarquia é como se fosse o próprio Estado. Ele tem imunidade tributária, né? Eu falei para vocês, falei do precatório, falei que os bens são bens públicos, etc. Sétima. Deixa eu voltar aqui para saber se algum aluno mais está entrando. Pois é, só consegui incluir mais um aluno. E eu vi que tem vários, né? Alguém avisa lá no grupo de WhatsApp que como eu estou apresentando aqui, ele dá esse problema, né? De eu não conseguir adicionar todo mundo. Tá bom? Mas está gravado e já já eu posto no grupo a aula toda gravada. Sétima. Sobre os poderes administrativos, marco o item correto. Nos atos praticados em razão do poder vinculado, a atuação subjetiva do administrador fica restrita ao ato de julgar se a situação de fato está ou não amaldada aos contornos legais, sem análise, conveniência e oportunidade. Verdadeiro. Então, também simples esse item. O ato vinculado, o gestor, ele não tem liberdade. B. B. No exercício, é... Marquei aqui. No exercício do poder discricionário, é... A, né? B. No exercício do poder discricionário, a lei deixa a total discricionalidade do administrador poder de agir? Não existe isso. Não existe discricionalidade total. Você tem que agir com discricionalidade, mas não é total. Por exemplo, a análise da conveniência numa sanção disciplinar sobre uma conduta escandalosa. Já pensou? Eu faço uma denúncia dizendo que o professor Felipe Braga deu aula com a blusa rosa. e isso é uma conduta escandalosa, porque a cor rosa representa, sei lá, uma coisa absurda. Uma pessoa é bem... homofóbica, né? Dizendo que a blusa rosa é coisa de LGBT, Q e mais. Então, um absurdo um professor dar aula assim. Aí eu recebo um processo disciplinar, por isso, abre-se o processo disciplinar, e a convenção diz, não, realmente quem usa blusa da cor rosa é incompatível com a administração pública. Já pensou se houvesse essa discricionalidade? Não existe discricionalidade total. O poder judiciário ia lá e ia controlar. Pelo contrário, isso aí foi discriminação contra o servidor público. Ok? C. Poder regulamentar é a faculdade que expõe o chefe do executivo de explicar a lei para sua correta execução, podendo restringir ou ampliar as suas disposições. Bem, pessoal, eu falei para vocês que o poder regulamentar é o que dispõe o chefe do executivo e outras autoridades, mas ele não pode ampliar as posições da lei, nem restringir. Ele vai tão somente... Está tendo interferência de som? Não, né? Deixa eu abaixar aqui o volume. Então, assim... Ao regulamentar uma lei, você vai tão somente complementar a interpretação do sentido da lei, mas você não vai ampliar as suas disposições. Por isso que o item é falso. Decorre do poder disciplinar o poder dever de fiscalização e controle dos atos e dos seus subordinados. Não, isso é poder hierárquico. Fiscalização e controle não é poder disciplinar, é poder hierárquico. Sete. Oito. É. O poder de fiscalização que o Estado exerce sobre a sociedade, mediante o condicionamento e a limitação dos exercícios de direitos e liberdades individuais, decorre do seu poder disciplinar? Falso. É poder de polícia. Tá? Então, enfim. Oito. Sobre o ato administrativo. Estou preocupado de comer uma bateria. Deixa eu conectar aqui que já está com... Estou desde oito horas numa banca. Já vai dar dez horas. Está com 17% e eu não quero que caia aqui a conexão. Só um segundo. Pronto. Oito. Sobre o ato administrativo, marque o item incorreto. O ato administrativo está sujeito ao regime jurídico administrativo. Razão pelo qual o ato de direito privado praticado pelo Estado não é considerado um ato administrativo. Verdadeiro. O Estado, às vezes, pratica atos privados. Por exemplo, ele vende uma mercadoria quando ele está exercendo atividade de domínio econômico, uma... autarquia, uma... Desculpe, uma... Fundação... Uma sociedade economia mista, uma empresa pública, tal. Então, quando o Estado exerce a atividade de lançar um título, que vai vender títulos, vai intervir no câmbio, etc., são atos privados. Isso não é ato administrativo. Ok? P. Todo ato administrativo pode ser compreendido como um ato de administração pública, mas nem toda administração pública pode ser considerada como um ato administrativo. Todo ato administrativo pode ser compreendido como um ato de administração pública. É verdadeiro. Mas nem todo ato de administração pública pode ser considerado como um ato administrativo. É verdadeiro porque existem atos de administração pública que são atos de administração ou fatos de administração. Então, eles não se configuram como um ato administrativo. Ok? Letra C. O ato administrativo nulo pode produzir seus efeitos enquanto não for declarada sua invalidação em razão da presunção de legitimidade, atributo inerente a todos os atos administrativos. É verdadeiro. Eu aplico uma multa para o João. A multa, sei lá, por ele estar dirigindo um carro sem capacete. Ok? Ou então, eu sou reitor da universidade e eu mando cortar o 13º salário de um servidor. Enquanto esse ato não for anulado ou pela própria administração ou pelo Poder Judiciário, em razão da presunção de legitimidade, eles têm que ter feito. Ok? É assim que funciona no direito administrativo. D. A revogação do ato administrativo incide sobre o ato inválido? Falso. Revogação é sobre ato válido. A revogação se dá porque não é mais conveniente ou oportuno a manutenção daquele ato para a administração pública. Mas ele incide sobre um ato válido. Por exemplo, uma banca de revista ela tem uma autorização para funcionar. Foi um ato válido da autorização, mas em razão de uma obra pública não é mais conveniente que aquela banca de revista na praça permaneça naquele local, aí vai ser revogada a autorização para o uso do espaço público. Isso aí não incide sobre um ato inválido, mas sobre um ato válido. Por isso que o item está incorreto. Letra D. Nove. Letra E. Desculpe. Os atos administrativos podem ser anulados pela própria administração pública sem que seja preciso recorrer ao poder judiciário. Verdadeiro. Ela mesmo pode, em razão do princípio da autotutela, anular os seus atos. Ok? Mas o poder judiciário também pode. Se for provocado. Nove. Essa nove aqui eu considerei dois itens. Tá bom? Ó. Sobre a responsabilidade civil e extra-contratual do Estado. Não depende de prova da culpa em nenhuma hipótese, podendo ser sempre presumida. na verdade, pessoal, em algumas hipóteses depende de culpa. Né? Foi o que eu falei para vocês. Tá certo? Então, esse item não estaria correto. Letra B. Será necessário sempre comprovar a autoria, a culpa, mesmo que confessada, assim como nessa causal, não podendo se admitir presunção na hipótese. na verdade, pessoal, você tem que comprovar a autoria, mas a culpa não. Tá? A culpa não é necessária nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva. Letra C. Exige-se tão somente a constatação da realidade do prejuízo causado, independentemente de sua extensão. na verdade, eu considerei dois pontos porque no enunciado faltou a palavra é... Vamos aqui para os outros itens. Letra D. a autoria uma vez confessada e comprovada e reconhecida não necessita ser apurada. É porque, assim, essa questão é uma questão de concurso, ela misturou muito essas questões de apuração e reconhecimento, né? E o reconhecimento de um prejuízo pelo Estado é uma questão muito burocrática, né? Então, por mais que a questão de concurso tenha colocado isso, mas do ponto de vista da prática administrativa, ela não é tão simples assim, tá bom? Ele quis jogar muito com essas palavras, por isso que o item D, na verdade, o gabarito, ele foi considerado tanto a letra A como a letra C, né? Então, esse item D, na prática, pessoal, ele pode ter modificação de seu alcance, é uma questão muito complicada isso aqui, em prova de concurso. Mas, enfim, vamos lá. Bastará apenas a constatação do nexo causal, ou seja, a relação de causa e efeito. Não, tem que ter também a prova de dano, né? Na responsabilidade civil tem que ter a prova do dano e o nexo causal, ok? Então, assim, o gabarito desse concurso público foi a letra C, ó, exige, então, somente a constatação da realidade do prejuízo causado, independentemente de sua extensão. Aí, eu não quis, eu não entendi o que é que ele quis dizer com independentemente de sua extensão, porque a extensão do dano, ela também vai qualificar o valor do dano, por isso que eu fiquei em dúvida nesse item, mas como foi o que ele considerou, tá? A gente, enfim, é, só um minuto. Vamos em frente. 10. A administração pública pretende extinguir o ato administrativo que contém vício de legalidade, né? Então, letra A. Deve utilizar-se do Instituto da Revogação, não, pessoal, porque a revogação é para atos válidos. B. Deverá socorrer-se ao Poder Judiciário? Ela pode utilizar a autotutela. C. Extinguirá o ato administrativo com efeitos ex-nunque? Na verdade, eu falei que anulará e o efeito ex-nunque é retroativo, tá bom? D. Deverá, obrigatoriamente, em qualquer hipótese de vício, manter o ato corrigindo o vício? Não, tem casos que não é possível você corrigir o ato. Tá? Vício e finalidade, por exemplo, não tem como corrigir. Vício de motivo, ausência de motivo, não tem como corrigir. Ok? E letra E, anulará o ato administrativo. Então, ela pretende extinguir o ato administrativo que contém vício, anula o ato administrativo. Letra E, essa aqui ficou um pouco mais fácil, tá? Essa aqui ficou, enfim, mais fácil assim. Essa nona questão, realmente, ela dava margem a... a gente discutir. Deixa eu parar a apresentação para a gente discutir aqui mais essa questão. Tchau. 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 Tchau.